O Centro de Educação Profissional de Caxias, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, recebeu a visita do diretor do Departamento Regional, Ayrton Batista Lopes, que esteve reunido com representantes do Poder Público, do Empresariado e da Sociedade Civil Organizada, em pauta às parcerias, os desafios atuais e os projetos futuros. Durante a reunião, foi confirmada a ampliação da parceria com a Prefeitura de Caxias, onde no próximo ano, aproximadamente 6 mil funcionários públicos devem ser capacitados para atender melhor e com mais qualidade os caxienses. O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, professor Chiquinho, e Áurea Mélia Soares, secretária de Políticas para as Mulheres, estiveram presentes. É uma parceria já firmada, através do SENAC e da Prefeitura de Caxias, com o programa Mais Renda Mulher, onde será lançado oficialmente ainda esse programa. Esse programa vai fortalecer as mulheres e o intuito é dar autonomia para essa mulher. Então o SENAC tem sido um parceiro importante para nós, a tendência é ampliar, o prefeito Fabio de Tio é muito sensível com essa formação e o SENAC nos vem com esse apoio. E só vem a melhorar o comércio, os nossos funcionários, a partir do momento que a gente puder trazê-los. E trouxemos aquilo que tem acontecido de fato na nossa comunidade, a transformação da qualidade de vida das pessoas através dos cursos de artesanato que temos conseguido em parceria com o SENAC. Outra novidade é que o SENAC Caxias deve ser ampliado, ganhando espaços de moda e laboratório de gastronomia. Atualmente, o Centro de Educação Profissional de Caxias oferece 51 cursos diferentes, abrangendo 128 turmas anualmente. Caxias é uma cidade que cresceu muito e talvez o SENAC tenha ficado pequeno. Então a gente pensa que é hora de ampliar um pouquinho. E entendemos que para Caxias, nesse momento, está nascendo aí novidade, como a implantação de um laboratório de gastronomia e também a melhoria de um laboratório de moda.